O segundo dia de celebrações pelos 200 anos do TJPE começou no primeiro andar do Palácio da Justiça. Magistrados e servidores fizeram fila para acompanhar a inclusão da fotografia do desembargador Fernando Serqueira na galeria dos ex-presidentes do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Um bienio marcado pela superação, por enfrentar os dois anos mais críticos da pandemia com total eficiência. Nós, queiramos ou não, estamos ainda nos últimos momentos dessa pandemia da Covid-19. Então, a administração que me antecedeu sobre a presidência do desembargador Fernando Serqueira foi relativa diretamente à resistência à luta, sem dinheiro, sem condições de trabalho, um índice de doença muito forte no país. Mas, graças a Deus, a gente já vê a luz do fim do túnel a partir da vacinação em massa da população. É um momento de celebração e de comemoração. É uma honra muito grande estar aqui na galeria dos presidentes eméritos do Judiciário de Pernambuco, ter dirigido esta casa no último bienio, ter feito tantos amigos. Foram momentos dificílimos, talvez, os mais difíceis de toda a existência do Poder Judiciário de Pernambuco. E, evidentemente, no resto do mundo isso aconteceu. Portanto, fazer parte da história desses desembargadores que aqui estão e que representaram o Judiciário através dos anos é uma honra muito maior. Aqui eu deixo a lembrança da minha passagem e me torno, de certa forma, imortal. Imortalidade também é a palavra de ordem quando se trata do desembargador Jones Figueiredo Alves. Ele se despede do TJPE após 46 anos dedicados ao exercício da magistratura. Já era de se esperar um Salão do Pleno assim, repleto de autoridades, representantes de órgãos públicos e privados, amigos, familiares e admiradores do membro mais antigo desta corte, o decano do TJPE. O tribunal não se preparou para a saída de Jones. Todos nós sabemos da sua capacidade de trabalho, da sua inteligência fulgurante e de tantas coisas que ele criou e implantou aqui no nosso Poder Judiciário de Pernambuco. E agora é o momento de render homenagem a ele por ter que se aposentar nas regras constitucionais de o alcance dos 75 anos e sabendo que ele vai continuar ajudando, porque ele realmente é um cidadão exemplar. Eu diria que o legado do desembargador Jones é algo muito forte para o Estado e quem deixa um legado como ele deixa, jamais será esquecido. A sua memória permanece viva e serve de referência para novas gerações, assim como a minha geração, e que deve ser replicada também no futuro. Então, deixar aqui nossa homenagem, nosso respeito ao desembargador Jones e aos 200 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu fico muito honrado de que a minha participação nesse evento consagrando o encerramento da minha carreira se some exatamente a tudo que a magistratura tem feito. Cada juiz, cada desembargador, fazer uma postulada de justiça para se ver melhor à sociedade. Outro homenageado foi o juiz Francisco Rodrigues dos Santos, de 103 anos, que só parou de trabalhar aos 98, por causa de um acidente. Na sequência, ocorreu a entrega do diploma e da medalha do mérito judiciário desembargador Joaquim Nunes Machado, a 38 personalidades. A escolha dos nomes pelo comitê que faz a seleção foi muito feliz e foram nomes significativos da história de Pernambuco, nomes que têm elos importantes com a história do poder judiciário e com a justiça pernambucana. A intensa programação do Bicentenário incluiu apresentações culturais, exibição de vídeos, lançamento da revista virtual da ESMAP E, claro, um dos momentos mais esperados, o tradicional corte do bolo de aniversário. Por fim, o presidente Luiz Carlos Figueiredo inaugurou a placa alusiva aos 200 anos do TJPE, em frente ao Salão Nobre. Foi lá que o desembargador Jones Figueiredo recebeu os cumprimentos por sua aposentadoria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto